Três erros que muitos ciclistas cometem ao usar a cera, mesmo sendo uma cera de qualidade como essa aqui, cometem esses erros e não fica legal a lubrificação da bike. O primeiro deles é lubrificar antes de sair. Ela funciona a seco, então precisa ter o tempo de secagem que varia conforme a temperatura. O ideal é aplicar um dia antes para que ele funcione a seco, assim que foi projetado. Segundo erro, misturar, às vezes usar cera e às vezes usar óleo, ou comprar uma corrente nova que tem óleo e não higienizar antes de começar a usar cera. Então misturar a cera com óleo é um problema. E o terceiro erro é, ao invés de usar desengraxantes à base d'água na hora da limpeza da bike, usam querosene, óleo, diesel, que também misturam componentes aqui de origem mineral com a cera e dá problema. Esses são os três erros principais que as pessoas cometem ao usar a cera e às vezes acham que a cera não é boa porque cometem algum desses erros. E siga a Cobite Fit para mais dicas.